Coisa linda meus amigos, começando mais um dia muito gelado por aqui, estamos no Ushuaia, na Argentina, no fim da América, no ponto mais austral da América e nós vamos dormir hoje embaixo de neve, olha só como é que está a nossa casinha, a nossa combinha, a manezinha. Está tudo congelado por aqui, nossa, olha como é que está o chão, as árvores, cara, está muito gelado, esse aqui é o glaciar Martial e olha, a nossa casa está congelada e agora vamos fazer alguma coisa para comer que está muito frio. O que vai sair de diante amor? Vai sair uma sopinha de abóbora para a gente conseguir se esquentar e embora aqui dentro da Kombi está bem quentinho, bem gostoso, vamos tomar uma sopinha de abóbora para combinar com esse clima, com essa neve que está quase nos cobrindo aqui. Ô Fifi, ó, essa aqui é a Fifizinha, ela está aqui embaixo, está cobertinha, se esquentando, né doguinho aventureiro? Tá, mudamos o cardápio, a gente vai fazer a sopinha de abóbora, mas na real a gente está bem cansado já, estou até com um pouquinho de dor de cabeça, então vamos fazer um roscovo, a especialidade dessa Kombi, que aí a gente consegue comer e aí faz um chazinho e vai para baixo das cobertas e daí dorme a noite inteirinha. Tá, esse aí deixa comigo porque a especialidade do Undershow é roscovo. Tá, 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 tá. Ficou pronto o nosso ranguinho, o Anderson ainda está fritando o ovo dele, mas eu já vou começar a comer porque eu estou morrendo de fome e está muito bonito e eu acho que está muito bom. Bem, agora deu uma esquentada aqui, está cerca de menos um. O bagulho está doido hoje. E olha que loucura, na lata a água condensa e fica assim ó, pingando. Ainda bem que a gente tem cortina por toda a nossa Kombi, então a cortina ela protege a gente de não ficar úmido aqui dentro ó, então fica bem tranquilo mesmo, não fica nada molhado aqui. Mas lá na frente a gente tem aquela cortina que separa o compartimento de trás e o da frente e isso aqui é uma maravilha, né amor? Nossa, é verdade, quando a gente vai pra frente parece que a gente está entrando em outro carro. Porque lá na frente como não tem a cortina, fica absurdamente gelado e nossa molha de água por tudo é assim um terror. Ainda bem que a nossa cortininha aqui está dando conta. É porque ela condensa água em todos os vidros, os vidros são gigantescos e pinga até pelo forro assim. Então isso aqui foi uma boa jogada nossa pra gente, não ficou maravilhoso porque a gente fez na estrada mesmo né, a Ana colou um velcro ali e colocamos a cortina. O dia que a gente conseguir um pouco mais estrutura a gente quer botar de correr, porque fica mais bonitinho e mais prático. É verdade, porque essa cortina ela foi feita na verdade pra gente prender nos vidros, nos vidros da frente. Mas aí a gente já falou no outro vídeo que a gente viu que chama muita atenção, porque como a gente não tem película né, os vidros chamam muito. Então a gente viu que assim a gente garante mais privacidade e também fica mais quentinho pro lado de cá. Mas aí no futuro a gente bota trilho, bota ela divididinha no meio, tudo bem direitinho. E agora vamos pra baixo das cobertas e olha só como que a gente tá dormindo nesse frio. Melhor estratégia é cara, fica super quente a noite, inclusive, olha aí ó, já tá se puxando as cobertas. Já tá, já tá se mexendo aí ó. Inclusive esse bicho aqui rouba todas as cobertas da noite, ela começa a ficar em espiral assim ó, e ela tinha o saco de dormida gente. Porque aqui ó, a gente tem essa mantinha, eu tenho uma e a Ana tem outra aqui. Aí a gente coloca o saco, esse saco de dormir é de menos 10, a gente usa ele como cobertor, ele fica aqui como uma segunda camada. Embaixo do lençol, aqui embaixo do lençol, aqui, também tem um saco de dormir, o mesmo saco de dormir. Virado com a parte interna pra cima, porque daqui ele bloqueia o frio de baixo e fica quentinho. E aí a gente usa esse cobertorzão que nós carregamos por todo o Uruguai, por quase toda a Argentina. Ia pra frente, ia pra trás, ia pra frente, pra trás, mas agora a cara fez uma diferença enorme. E aí? Enorme pra Fifi, né? Porque ela vem, ela puxa o cobertorzão, ó. Ó. E é aqui, ó. E é aqui que a Fifi dorme, ó. Ó lá. Olha ali. Pronto. Pronto. Deitou. Aí o cara fecha aqui. E cara, não fica muito de boa, inclusive a noite às vezes fica quente. Eu até me descubro com esse aqui, ou eu tiro o saco de dormir. Porque fica bem quente mesmo, bem de boa. E agora a gente vai dormir, meus amigos. E amanhã a gente começa um novo dia. Ai, dormi que tá frio. Bom dia! Começando mais um dia por aqui. Cara, essa gente, essa noite foi muito, 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 muito gelada. Uma das mais geladas da minha vida, uma das mais frias da minha vida. Eu não sei quanto que deu, mas deu temperaturas abaixo de zero tranquilamente. E só que a gente conseguiu dormir com uma certa tranquilidade aqui dentro da Kombi. Porque a gente dormiu com todas essas cobertas. E foi de boa. Foi de boa, amor? Foi, foi de boa. Deu pra aguentar. Bem tranquilo. Ainda mais que tavam os dois, né? Roupa térmica. Dormi até de calçadinhas, duas meias. Aí ficou tranquilo. Aí ficou bom, né? Super agradável. Dormiu os dois durinho. A gente nunca dorme de conchinha. Essa noite a gente revezou a conchinha maior, a conchinha menor. Que é pra ficar quentinho. E ó, quem tá aqui embaixo aqui, ó. Ó, tá no modo avião aqui. E a chifizinha? Chifizinha no frio é só assim, ó. Fica aí, não se mexe mais. E olha como é que tá aqui na frente que eu falei ontem. Olha aí, a água toda condensada. Olha, que doideira. Aqui o forro, ó, todo molhado. E não tem o que fazer. Isso aqui é... O carro no frio fica assim mesmo. Condensa a água e tem água por todo lado. Vou colocar aqui roupa pra gente ali fora. Vamos ver como é que tá. Ai, como é que tá o nosso terreno hoje. Tá bonito, hein. Tudo branquinho. Olha só. Hoje dá pra ver as montanhas lá. Aí o Glaciar Martial. Naquela direção, subindo. Olha a placa solar, como é que tá. Caraca. Essa é a primeira vez que eu acordo em um lugar que tem neve congelado. É frio, mas é massa. E olha aí, meus amigos. Começou a nevar de novo já. Já acordamos na neve. Que doideira, cara. Que legal. Cara, eu pareço uma criança nessa neve aqui. Que massa. Vamos dar uma voltinha aqui. Aqui parece que tem um café ali. Vamos tomar um café. Um cafezinho quentinho. Olha aí, manézinha. Ligando de primeira. Ô, carrão. Ligando na neve. Coisa linda, manézinha. Olha, quanta neve. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Caiu a máscara aí. Caiu a máscara aí. Caiu a máscara aí. Ah, tá o que, porra? Começou a nevar, esquentou. Esquentou, né? Assim que começa a nevar, esquenta. O frio vem depois da neve. É, vem depois. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Vamos, vamos congelar, vamos. Vamos. Olha que bonitinho que é aqui. O bom é que a gente entra nesses lugares, esses lugares tem calefação. Então tu entra aqui, ó, começa a tirar a luva, o cachecol, e aí fica bem tranquilo. Eu vou tomar um cafezinho. Tomar café ou chocolate quente? Eis a questão, né? Ou chá. E agora sim a gente conseguiu um lugarzinho bom aqui, ó. Agora sim. Olha lá, de frente pra essa lareira. Esse é um larezinho de filha. Olha aí. Esse aqui é uma casa de chá que fica no pé do Glacial Martial. E aí chegou nossos pedidos aqui, bolinho, cheesecake de Bayliss. Esse aqui era pra ser um chocolate quente, submarino. Mas aí ele é um copo de leite que vem com uma barra de chocolate. Eu não fui enganado. Você quer um chocolate quente mais elaborado, só que não. Eu pedi um cappuccino, cafezinho pra variar, e um pãozinho com ovo, que é isso, né? O cara gosta de ovo. Tá, vamos provar aqui então. Eu gostei de leite com chocolate. Eu gostei de leite com chocolate quente. Ah, sensacional. Ai, aqui ele que se quente um pouco, né? Muito bom. Eu vou fazer ovo aqui. Depois o meu cheesecake da água. E aí, cheesecake, aí tá bom? Nossa, isso tá maravilhoso. É uma bomba de açúcar pra começar o dia bem. Ele é bonitão, hein? Comemos ali. E aqui atrás da casa de chá, olha que lugar bonito que tem. Um riachozinho, com tudo congelado. Parece aqueles filmes de Natal que a gente via. Eita, casgou. Não, mas é verdade, tá um clima de Natal muito gostoso. Parece um filme mesmo. Ainda mais que tem aquele verde, vermelho. Olha aí, hein? Olha aí, hein? É isso aí, tomamos banho no posto de gasolina, já nos arrumamos, estamos aqui no pé da montanha para começar mais um trekking para a gente desbravar aqui as montanhas do fim do mundo e olha só quem é que vai providenciado hoje, não vai para a lama, vai ficar aqui no canguru com papai, vamos simbora. Nossos companheiros de jornada hoje, Maba, Camila, esses dois você já conhece porque eles nos salvaram no momento que a gente mais precisava em nossas vidas e hoje nos tornamos grandes amigos já, vamos ficar lá hoje? Simbora então, vamos embora. Vamos fazer aqui, a trilha que a gente vai fazer hoje é a Laguna de Los Tempanos e o Glacial Vintiguerra, ou Vintiguerra, como seria, acho que em espanhol, então vamos lá, que vai ser uma trilha de nível médio e eu acho que mais ali para cima vai estar tudo coberto de neve. E isso aqui era uma poça de água, congelou totalmente. Empurra Camila, tua hora, agora é agora Camila. Cara, o cenário aqui é algo extraordinário, a vegetação está totalmente congelada, a água congelada, é sério, está gelado. Tudo branquinho, assim, de jada, nossa, está um negócio... Parece que tem um filtro azul, a gente está dando um filtro azul, assim, de frio, de gelo, deve estar abaixo de zero tranquilamente. Com certeza, porque já são 10 horas da manhã e ainda está tudo congelado e não está nem dando sinais de descongelamento, então isso aqui nem vai descongelar. Até o cocô está congelado. Cocôzinho congelado. Olha isso, chega a ser meio crispinho. E aí, Fih, está de boi? Pronto, saímos daquele atoleiro lá. Agora vamos soltar a Fifi para ela correr um pouquinho aqui no gramado, né Fifi? E aí, Fifi? Vai lá, garota, tem um momento. Corre, Fifi! Corre, Fifi! Corre, Fifi! Coisa boa! Corre, Fifi! Corre, Fifi! Corre, Fifi, vai lá! Corre, cara! Corre, cara! Corre, pau... Vamos ver, vamos ver. Paradinha estratégica para a gente comer um sandubão aqui. Sandubão do fim do mundo. O vizinho vai ganhar um salãozinho. Quer um salãozinho, Vivi? Agora nós temos mais quatro horas e meia mais ou menos de caminhada, seis quilômetros pela frente, sendo setecentos metros de altitude. Então o bicho vai pegar e vamos ver até onde a gente consegue ir. E aí meu guia, está ficando bom agora? Não, agora está 100%. Falei para a Camila, não é porque a gente puxa ar que a gente tem menos potência. Aqui é torque, né? Essa parte aqui é pegadinha. Comecei a subir bem agora. Só que o silêncio da floresta, o barulho, é também uma calma para a mente. O ranho fica gelado. Está caindo o ranho. Ranho congelado. Fifizinha está no pique. Depois quem traz de volta sou eu, né? Agora vai que é uma beleza. E agora a gente chegou numa parte mais alta da nossa subida. Só que começou a esfriar, uma brisa bem gelada. Mas olha só o visual. Que coisa mais linda. Mas vamos continuar que a gente ainda está longe. A melhor placa que tem na trilha é essa aqui. A placa do escorregadio. E tem umas partes aqui da floresta que tem bastante, bastante de lama. Aí eu carrego o Fifi pelo menos para ela não atolar a barriguinha, né Fifi? Música Os troncos, ó. Caramba. Consegui. Aqui, ó. Aqui é que está no meu holocolo, aqui ó. Música Música Isso aí, meus amigos. Conseguimos chegar até o pé do Glaciar Vice-Guerra. Uma das trilhas mais difíceis que existem aqui no Ushuaia, no fim do mundo. A gente se organizou para vir até aqui. A gente sabia que não ia conseguir subir lá. Porque depois daqui, começa um caminho subindo mesmo ali o Glaciar. Com muita neve, um atoleiro sem fim. Um caminho impossível de fazer com a Fifizinha. E a gente fez questão de vir com ela. Que a gente queria ter uma experiência nas montanhas com ela. E valeu muito a pena. O cenário é incrível. E a gente está muito feliz, muito orgulhoso de ter chegado até aqui. No segundo Glaciar, o mais importante aqui do Ushuaia. O maior, o mais importante. O mais importante é o Martial, né. Mas aqui a espuma maior. Lá em cima tem a Laguna de los Tempanos, né. Tempanos significa Iceberg. E aí tem pedaços de gelo que ficam cultuando na lagoa. Tem uma gruta de gelo que a gente dessa vez não vai ver, né. Mas nossos amigos do Glaciar te dão a bagagem foram subir lá. E eles vão no canal deles mostrar tudo como é que é certinho. Acompanhe lá que eles são incríveis também. E agora eu vou começar uma jornada de volta. São quatro horas de caminhada. E vamos para a nossa casinha. Está começando a ficar bem frio por aqui. Então simbora. Para voltar foi um pouquinho mais rápido. Voltamos em três horas. Nossa, aquela lama congelada do início descongelou toda. Virou um atoleiro. Mas conseguimos vir. Entramos as patinhas da Fiona agora. E vamos lá no posto tomar mais um banho. Para a gente voltar lá para o nosso quintal congelado. Vamos embora. A Fiona está aqui quentinha já. Vamos embora. Olha o doguinho que tem ali fora. Parece uma mistura de bulldog com salsicha. É isso aí. Tomamos um banhozinho aqui no YPF. Que é o único posto que tem água quente. Mas como a gente chegou tarde, a água estava gelada. Banho gelado, meus amigos. E estou aqui ó. Olha aí. A gente tem uma caixa de água para a gente ter uma aguinha. para a nossa casinha. Essa é a vida de quem mora na estrada. E depois desse dia de tantas aventuras. A gente veio aqui para o porto do Ushuaia. Tem um estacionamento aqui. A gente já passou uma noite aqui inclusive. E passamos ali para pegar uma comidinha. Hum, olha isso gente. Esse aqui são verduras com soja. E aqui tem um monte de coisa. Uma milanesa. Tem empanada. Tem esse negócio ali. Parece ser bem bom. Vamos provar. E agora a gente está indo buscar uma coisa muito legal. Uma coisa que vocês vão gostar também demais. O investimento que nós fizemos aqui para o canal. Que há muito tempo faz falta em nossa jornada. Vamos ali ver o que é. Olha só o que temos aqui meus amigos. Quero ver quem é que adivinha o que é isso aqui. O que é que nós temos aqui. Uma coisa que a gente fala há muito tempo. Que a gente perdeu. Deixa aqui nos comentários antes de a gente abrir esse pacote. Para ver se vocês são realmente... Acompanham este canal. Deixa eu mostrar o pacote. Ai ai ai. Estou feliz demais meus amigos. Tá. Vamos abrir isso aqui agora e vamos ver o que tem aqui dentro. Tomara que não tenha um tijolo. Nós fizemos uma compra. Por um site aqui da Argentina. Que a gente achou uma coisa mais barata. Depois que a gente estava provando faz tempo. Uou. Está aqui meus amigos. Compramos um drone. É o drone do fim do mundo. É o drone do fim do mundo. A gente precisou chegar no fim do mundo para comprar outro drone. Porque vocês sabem que a gente tinha nosso drone. E logo no início da viagem o nosso drone estragou. Então agora a gente finalmente compramos mais um drone. A gente foi bem difícil conseguirmos mais um. Mas a gente... E está aí. E como a gente tinha que... O nosso drone. Só o drone tinha queimado. A gente tem o controle. Tem as baterias. A gente comprou um Mavic Mini 2. É... Opa. A gente comprou um Mavic Mini 2 single. Que ai só vem com um controle e uma bateria e o drone. E é isso ai. E é isso ai. Agora nós temos um novo drone aqui no canal. Um novo investimento. Com certeza as imagens ficarão ainda mais incríveis. Vamos começar a captar um ponto de vista totalmente diferente. De alguns lugares que a gente já passou. E que a gente fez uma falta. A gente chegava em lugares maravilhosos. E pensava. Nossa. Nosso drone aqui seria muito legal. E agora a gente tem ai. A gente esperou com paciência. Uma coisa bem legal. É que aqui no... Na Argentina né. A gente conseguiu comprar pela internet. E mandar para uma própria Oca né. Que é Oca. Que eles chamam o nome. Que é um espaço. Onde a gente foi lá e pôde receber. Então não... E tem assim. Pelo país inteiro. Então é muito tranquilo fazer essas compras pela internet. Porque a gente não tem endereço fixo. Mas ai chegou rapidinho. Ah foi muito legal. Você consegue comprar e mandar para uma sucursal do correio. Ou algo semelhante assim. E meus amigos. Tá bem frio lá fora. Tá esfriando bastante. E nós vamos nos despedindo de mais um vídeo. De mais um dia. Porque foi uma intensidade. Uma loucura esse dia. Então até a próxima. Tchau. 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 Tchau Fifi. Tchau Fifi. Tchau Fifi.